Sempre fui bom, nunca fui médico Posso ser malo se eu quiser, nada é inédito Mas é um dom, quase profético Nasci assim, sou assim, é genético Nunca fui bom, sempre fui médico Nasci assim, que fazer, que remédio Vou melhorar, é o que mereço Sou todo assim, mais ou menos Sempre fui bom, sempre fui médico É o meu dom, é o meu tédio Eu já sou uma mares montanha Oh, meu filho, crueldade tamanha Pode matar o mundo do peito Não sei porquê que eu nasci desse jeito Eu sou tão bom, eu tenho uns defeitos Quero matar o primeiro sujeito Médico, um trio de efeito Juntos seremos eleitos Sou o pior, sou o pior E sou o metíocre e perfeito Quero sucesso, quero fracasso Sei que pra mim regular já é o próprio Eu sou tão bom, eu tenho uns defeitos Quero matar o primeiro sujeito Médio, um trio de efeito Médio, um trio de efeito Médio, um trio de efeito Juntos seremos eleitos Sou o melhor, sou o pior E sou o pior, sou o metíocre e perfeito Quero sucesso, quero fracasso Sei que pra mim regular já é o próprio Grazie Obrigado.